Com segurança reforçada, a explanada dos ministérios será fechada para o desfile cívico amanhã do sete de setembro. De Brasília, o repórter Gabriel Máximo tem os detalhes. Bom dia pra você, Gabriel. Bom dia. Os ministérios vai ser fechada pra circulação de veículos a partir das onze da noite de hoje. Amanhã, no sábado, o bloqueio vai ser estendido a partir das seis da manhã, desde a rodoviária do plano piloto, que fica aqui em frente à explanada. Pra quem for assistir o desfile de carro, o Detran informou que o estacionamento da via S dois, que é paralela à explanada, vai tá liberado. Já quem optar por transporte por aplicativo, vai poder descer na plataforma superior da rodoviária do plano piloto. O desfile é gratuito, os espectadores vão poder acessar o evento pra ver ali o presidente Lula, a esquadrilha da fumaça fazendo sua apresentação sempre tradicional, a partir das seis e vinte da manhã, que é quando as arquibancadas vão ser abertas. vale lembrar que a segurança vai ser reforçada e a polícia militar vai revistar o público nas entradas.